No Vale do Aço, tantos funcionários de uma consórcio civil, eles ficaram feridos depois que parte de uma dame se soltou. Olha lá, ó. Mostra o momento que se desprende, não, né? É, segundo informações, a queda foi do sétimo andar de um prédio. Recentemente, a Gisele comentou algo nesse sentido, também no Vale do Aço, né? É, o caso foi registrado em Patinga. É o Marcos Lessa quem traz a informação pra gente. Ô, ô Marcos, você tem informação aí como é que tá o estado dos funcionários, meu amigo? Que susto, hein? Boa tarde pra você. Olá, Nico. Boa tarde, boa tarde pra todos que nos acompanham. Grande susto na manhã de ontem, viu, Nico? E, infelizmente, o operário de 59 anos, Nico, faleceu na tarde de ontem em Patinga. Ele trabalhava com um colega de 52 anos em um prédio que está em construção na Rua Esmeraldas, no bairro Iguaçu, aqui em Patinga. Ambos, eles realizavam um serviço na parte externa desse prédio. Eles estavam em uma plataforma, aquela que é tipo igual um elevador, né? Que levam esses operários para a parte superior, né? Quando essa plataforma se soltou e esses operários caíram de uma altura de 15 metros. A equipe do SAMU foi acionada e fez o atendimento às vítimas que foram levadas para o hospital aqui de Patinga. Esse operário, né, de 52 anos, ele sofreu várias fraturas pelo corpo e segue Nico em estado grave em um hospital aqui do município. E o outro, como eu disse, de 59 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde de ontem aqui no município, Nico. Quando eu chamei a reportagem, eu não tinha a certeza sobre o resultado disso, desse acidente. Por isso eu falei um susto, né? E, na verdade, foi um susto para além de um susto, né? É que a morte de uma pessoa e o outro em estado grave, né? Para os colegas, eu imagino o tormento que é isso, né? Ver dois colegas ali sofrendo um acidente com equipamento, um perde a vida. Um momento de socorro que a gente está vendo ali. Obrigado, Marcos, por sua informação.